Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, há mais interior para lá dos incêndios. Venho falar-vos hoje de Gonçalo, de cestos e de cesteiros, de arte e criatividade, de saberes antigos. Gonçalo é a maior freguesia rural do Conselho da Guarda e situa-se numa encosta virada a Belmonte, ali onde a Serra dá lugar à Cova da Beira. É uma vila singular e diferente. É a terra dos cesteiros. Esta singularidade nota-se bem no seu tecido social, nas tradições das suas gentes. Sempre foi uma terra de camponeses operários ou de operários camponeses, de artistas e artesãos, de mãos hábeis no jeito de erguer os cestos. Esta arte tão antiga entrou em decadência aos poucos com a morte do mundo rural, com a imigração-assalto dos anos 60. A cestaria tinha a ver com a nossa ruralidade, com as feiras, as festas e romarias, com os canastos para o queijo, os cestos para as vindimas, as cestas da fruta e da merenda, os açafatos do Requeijões. E os clientes eram gente da lavoura, que a miséria e uma vida sem esperança empurravam à força para fora do Torrão Natal. Todo o interior ficou sem homens primeiro, sem famílias inteiras depois. O despovoamento nunca mais parou. O 25 de Abril chegava com a cestaria de Gonçalo em absoluta decadência. A melhoria das condições sociais e laborais para os trabalhadores levam os patrões a encerrar as oficinas e aos despedimentos coletivos. Mas as dificuldades só reforçaram a unidade e a solidariedade. Em 10 de Outubro de 1974, constitui-se a Cooperativa Operária de Gonçalo, que chegou a ter mais de 150 operários cooperantes, o que demonstra bem a capacidade de resiliência dos gonçalenses e o seu amor à terra e à profissão. Falar de Gonçalo e da cestaria de Gonçalo implicará sempre lembrar a Cooperativa, como um capítulo quase final da arte dos cesteiros, cultura popular e trabalho de muita gente. Quase final, sim, porque ainda vamos a tempo de recuperar, se todos quisermos, a nível local, a nível municipal, a nível governamental. Ainda há cesteiros em Gonçalo. O país mudou muito nos últimos anos. Essa mudança é uma oportunidade, um desafio para Gonçalo e para as novas gerações de gonçalenses. Os cesteiros precisam de diversificar a produção e a oferta, repensar novas formas de escoamento, novas formas de comercialização, preservar a marca autêntica da sua obra. Em suma, precisamos inovar. Mas para isso, precisam de ajuda, de apoio institucional, de formação, de abrir portas cá dentro e lá fora. A valorização do interior tem de ter uma componente prática, a começar pela valorização das potencialidades, dos recursos do próprio interior. A cestaria de Gonçalo, por exemplo. O gonçalense António Amaral profetizou um dia. Os cestos nunca podem morrer. A nossa arte é a nossa identidade. Gonçalo, cestos e cesteiros. A arte e cultura, trabalho e emprego, renovar a esperança neste berço da cestaria fina portuguesa, é dar conteúdo real às causas, à valorização de uma terra, de uma região e do país. Google em Oeiras, ou Amazonas do Porto, porque não, é ótimo para Portugal, mas o interior não pode continuar adiado e esquecido. Há tantos Gonçalves por esse interior fora, à espera de um empurrão decisivo. É isto que esperam a partir da Casa da Democracia. Muito obrigado.